Estamos aqui acompanhando 18 prefeitos, a Adriana Moreira acaba de ser diplomado, saindo agora como prefeito eleito em campanha suplementar. Estamos aqui. Vai no celular. Estamos aqui dentro. Calma aí gente, calma aí, deixa ele passar. Dá licença aí, dá licença aí. Tá difícil até você chegar ao prefeito. Ele tá agradecendo a todo mundo. Ei, doutor Briano. Muito amado, doutor Briano. Doutor Briano, doutor Briano. Doutor Briano, pra imprensa aqui, pra imprensa. Dá uma palavrinha pra gente. Segura o coração. Segura o coração. É um governo pra todos. É um governo pra 210 mil habitantes. É! 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 É!